Oi meninas, tudo bem? Então hoje, gente, eu vou testar com vocês todos aqueles produtos que chegou pra mim da Banggood, vocês lembram? Então, ó, a paleta é tão comentada, polêmica, então eu vou testar tudo com vocês hoje, tá bom? E aí, se você quiser conferir esse vídeo, é só continuar assistindo e vamos lá começar. Parece que eu tô pegada, gente, a minha blusa tá aqui, tomara que caia. Então, gente, vamos lá começar. Tem várias coisinhas pra testar pra vocês da Banggood, eu mostrei todas essas coisas em um vídeo de comprinhas que eu vou deixar linkado aqui pra quem quiser ir lá ver, tá bom? E vou deixar o link dos produtos aqui embaixo pra vocês também irem direto pro site. Falada, paleta linda de glitter, olha isso, maravilhosa, que a gente vai testar aqui hoje e ver se é só gel mesmo ou se tem glitter nessa bagaça. Então, gente, eu vou começar usando o pó. Eu sei que tem iluminador líquido, gente, mas eu não aplico iluminador nem que seja líquido antes do pó. Eu não gosto, porque se eu vou aplicar pó, pra que que eu vou usar iluminador, né? Pra mim não funciona, não mancha, não craquela a minha pele e se eu passo antes, tira o brilho todo, então eu não acho nada prático. Então, primeiro eu passo tudo em pó mesmo e mesmo se o iluminador for líquido, eu uso depois do pó dando batidinhas, tá? E a esponja, eu não vou passar a base com vocês, porque eu já tô de base, mas eu vou testar com o corretivo, tá bom? Então, a gente vai testar também. O pó é esse aqui, já testei um com vocês, da Imed, que ele é esse pó aqui lindo, super enorme, ó. Só que o que eu testei tinha micropartículas de brilho, esse aqui não, esse é mate, tá? Tá escrito aqui pó mate, super mate. Esse é o 01, tá escrito aqui embaixo. Então, eu peguei aqui o meu corretivo e eu já vou aplicar pra gente testar a esponja. Mostrei lá no vídeo pra vocês o porquê eu estava tão curiosa pra testar essa esponja. Eu molhei, ó. Essa aqui é o tamanho original dela e olha ela molhada, gente. Olha isso. E ela fica muito macia, ó. Olha isso. Então, eu molhei, ela já tá úmida e eu vou espalhar meu corretivo aqui pra gente ver. Gente, olha como ela espalhou bem e não tirou nada do produto. É super macia. Você consegue espalhar muito, muito fácil. Praticamente não tirou nada do produto porque eu umideci bem ela. E ó, gente, muito macia. Olha aqui. Ó. Sério, tô apaixonada por essa esponja. Só quero dela agora. Eu amei muito, sério, gente. Maravilhosa. Olha isso. A cobertura tá toda aqui. Tá bem espalhadinho. E ela é muito, muito macia. Muito, 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 muito. Sério, vocês não estão entendendo. E a outra, gente, eu não molhei, mas eu mostrei no outro vídeo as duas molhadas pra vocês. Se vocês quiserem ver como essa fica molhada. Porque eu vou deixar ela pra eu aplicar o pó aqui, sequinha mesmo, tá? Mas se você quiser aplicar pó molhado também, não faz diferença. E aqui, ó, eu vou usar o pó da Imed que eu mostrei pra vocês. Ele vem com essa esponjinha, ó. Também dá pra usar. Eu vou abrir ele aqui, que vem com adesivinho. Eu não gosto de arrancar tudo, gente, pra depois não ficar voando pó pra tudo quanto é lado quando você for abrir. Então, eu só abro, tiro e depois volto a colar. Eu peguei essa quantidade aqui. Ele não é branco, vocês conseguem ver? Que ele é mais beijizinho mesmo, ó. Ó, não é brancão, não. E ele, gente, é muito fino, olha. Olha aqui. É muito fino. Eu já indiquei pra vocês, só que o outro tinha brilho. Mas, assim, eu já testei esse pó da mesma marca. Eu sei que ele é muito, muito bom. Finíssimo e maravilhoso. E agora eu vou pegar aqui com a esponjinha, com o biquinho dela, ó. E vou aplicar aqui. Uma coisa que eu gosto, gente, é que você pega o pó, aplica e já fica assim, ó. Tem pó que você tem que ficar indo, vindo, vindo, vindo. E mesmo assim é difícil. Esse aqui você pega um pouco, já vem, ó. E fica pó. Bastante pó. Gente, vídeos testando produtos. Normalmente são um pouco mais longos mesmo, por quê? Eu gosto de explicar tudo certinho pra vocês não ficarem com dúvidas se deve ou não. Comprar, se gosta ou não. Então, por isso que eu faço bem detalhadinho pra vocês não ficarem com dúvidas depois. Ó, gente, apliquei aqui. E o resto que sobrou, porque sobrou pó, apesar de eu ter tacado isso tudo, ainda sobrou pó. Então, eu vou pegar com o pincel e vou aplicar no meu rosto normal, selando tudo aqui, ó. E agora, gente, eu vou aproveitar e tirar. Como que fica bem matificadinho. Olha. Confesso pra vocês que eu gosto mais do todo mate do que com brilhinho. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o teste do flash pra gente ver. Pra contar pra vocês se ele estoura ou não. Tô com o meu celular aqui. E vou tirar uma foto com flash. Não tô nada bonita, mas ó, vocês conseguem ver, ele dá uma estouradinha. Mas assim, é porque eu tô sem nada de make, mas não estourou aquele trem branco aqui, sabe? Então assim, eu não achei que ele estourou não, sabe? Tá realmente um pouquinho esbranquiçado, mas é normal. Depois que você vem com bronze e com tudo, aí disfarça. Mas eu achei que não estourou, tá? Porque ele ficou assim, bem uniforme. Não ficou aquela faixa branca aqui que normalmente é o que acontece. Gente, eu amei esse pó. Ele é maravilhoso. Vou usar demais, ó. Vem bastante. Vem 28 gramas de pó aqui. E ele é muito, muito bom, gente. Sério. Olha como ficou mate. E fica assim, bem aveludadinha, sabe? Agora, como é um vídeo testando, gente. Eu não vou fazer tutorial tudo lindo, maravilhoso, né? Vocês sabem, né? Eu vou tacar glitter de 50 cores na minha cara pra gente ver se presta. Mas antes, eu vou aplicar com vocês esse pigmento aqui, ó. Da Focalure, que eu já usei um em outro vídeo também. Era da Banggood. E eu amo ele, gente. Olha que coisa mais linda. É um potinho assim, ó. Parece pigmento da MAC. Esse daqui é o 01. Outro eu usei rose gold dourado com vocês. Vou deixar linkado aqui pra quem não viu. Se quiser ir lá ver as outras cores. E, gente, esse pigmento, como eu falei no outro vídeo, ele é perfeito. Se você trabalha com maquiagem, se você quer um pigmento maravilhoso, você pode comprar aí, sem dúvidas. Eu vou mostrar pra vocês como ele é. Ó, ele é tipo umas bolinhas, tá vendo? E vou pegar um pouquinho pra mostrar pra vocês aqui como ele é. Ó, peguei aqui umas bolinhas e vou colocar aqui, ó. Ó, ele tipo se desfaz. E olha que coisa mais linda que fica. Olha isso aqui. Gente, ele é muito pigmentado. Ele parece ter um efeito molhadinho, sabe? Parece que é um efeito molhado, realmente. Então, essa é a explicação. E esse, gente, é um rosinha com reflexo dourado. Olha isso. Perfeito. Eu vou pôr no olho aqui pra gente ver. Gente, aqui pra mim tá tão maravilhoso, ó. Gente, é muito lindo. Olha isso aqui. Eu amei. Eu quero todas as cores desse pigmento. Tem várias cores e eu quero todas. Então, gente, ele é incrível. Sério, super aprovado. Maravilhoso. Se você quer comprar um pigmento babado, você compra esse. Porque vai valer demais. Olha isso aqui. Gente, mara, 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 mara. Vou aplicar no outro olho pra não ficar diferente. Mas eu sei que não vai sair nada aqui pra isso dessa make hoje. Gente, tem também esse outro produto aqui que é um glitter. Estilo um glitter em gel. Sabe? Da marca Love Alpha. Ele vem assim, ó. Num potinho muito lindo, ó. Tá vendo? É tipo uma geleinha. E, gente, eu não sei onde eu vou aplicar isso. Eu não vou aplicar no olho porque vai ficar demais. Vou mostrar pra vocês detalhado aqui como que ele fica, ó. Ó. Tá vendo? É tipo uma sombra em gel. Olha. Olha o brilho. Que maravilhoso. Essa aí. Essa aqui eu peguei. Tem meio que um reflexo. Deixa eu pôr aqui. Se vocês quiserem também. Faço um vídeo testando ela direitinho, bonitinho. Numa make pra vocês. Mas, gente. Parece ser muito, muito bom. Da Love Alpha, tá? Eu vou deixar esse aqui pra gente ver se seca até o final do vídeo. E aí eu já conto pra vocês. E agora vamos a ela. Gente, olha essa paleta. Que coisa mais maravilhosa. Ela é toda rosa de glitter. Olha aqui. Quando eu postei o vídeo de recebidos da Banggood, muita gente me falou. Até me mandou direct. Falando do vídeo da Kumarina. Que ela testou essa paleta. E era só gel embaixo do glitter. E aí, gente. Que a gente vai ver hoje. Se a minha também veio assim. Eu vi o vídeo dela. Realmente era só gel. Uma cada. E aí, amiga. Vamos ver, né? Paleta é maravilhosa. Mas vamos ver os glitters. Vem vários tons de glitters bem coloridos. Olha isso. Que maravilhosa. E aí, gente. Vem glitter. Eu vou pegar aqui com o dedo pra tacar no olho. Pra gente ver. Eu vou cutucar mesmo. Pra gente ver se é só. Vou pegar essa daqui, ó. Vou pegar essa. Ó. Saiu bastante glitter. Vou tacar aqui no olho. Ó, gente. Que lindo. Olha isso. Que mara. Muito, muito lindo. Vou passar o dedo em outras aqui pra vocês verem. Como é. Olha isso, gente. Que coisa linda. Sério. Só que eu vou cutucar ela, lógico. Pra gente ver se é só por cima. Porque olha isso. Vou sofrer muito se for só por cima. Então, gente. O que eu vou fazer? Eu vou cutucar ela aqui pra gente ver. Vou enfiar o dedo nesse dourado aqui, né? Vamos ver, gente. Se ela é só... Ó. Ai, gente. Olha aqui o que aconteceu. Olha isso. Vou pegar da mesma de novo. E de novo. Olha como que vem depois da primeira. Vem meio que um gel realmente. Deixa eu pôr aqui. Meu Deus. Olha aqui. Olha como que fica depois. Olha aqui. Como que ela ficou. Tá vendo? Ó. Olha aqui. Realmente, ainda sobra um pouquinho de glitter. Mas é glitter mais por cima. Porque virou um gel, ó. Ó. Ai, gente. Tem glitter ainda. Vocês conseguem ver aqui? Só que fica também tipo um gel, ó. Tá vendo? Tipo, dá pra você fazer alguma coisa, lógico. Mas assim. Meio que some. Vou pegar mais um pouco aqui pra gente ver, ó. Aí vai acabando o glitter. E fica só gel. Olha aqui. Peguei mais vezes da mesma sombra, ó. E olha como que vem agora. Olha como que vem agora. Vou aplicar aqui no meu braço. Daí, tipo, vem quase nada de brilho, ó. E mais gel. Ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês a sombra aqui de novo, ó. Agora tem quase só gel. Olha. Ai, gente. A paleta... O que ela tem de linda? Ela tem de ordinária. Vou usar uma vez cada sombra. Duas vezes no máximo. Pronto, né? Eu vou guardar essa embalagem. Ou então, depois eu taco fora todos os gés e der pó, batom, põe qualquer coisa aqui. Mas essa paleta aqui... Eu vou fazer alguma coisa com ela. Porque ela é muito linda. Mas assim, gente. O problema também não é só disso. Eu apliquei nesse olho e nesse não, né? Eu vou mostrar pra vocês. Como que tá lindo aqui só com aquele pigmento Maravigold. E aqui, gente, ó. Deu uma acumulada. Vocês conseguem ver? Que eu apliquei esse glitter, ó. Ele secou e tal. Tá saindo bem pouquinho. Mas, ó. Deu uma acumulada. Então, assim. Eu sou muito mais assim. Sabe? Só o pigmentozinho do que isso daqui. Dizem ter paletas de glitter de outras marcas boas. Então, depois eu vou testar. Vou testar com vocês e contar e tal. De outra marca, tá? Mas, ó. É isso, gente. É linda, maravilhosa. Mas, a minha é ordinária. E você consegue usar algumas vezes. Depois vira só gel. Gente, eu vou testar com vocês os iluminadores líquidos. Eles são, gente, da marca O2O. Que é uma marca própria, tá? Da China. Não é réplica. Não é nada. Vem todos os ingredientes. Tudo certinho. E a marca da paleta que eu não comentei é Cleof. Cleof Cosmetics. Eu até segui eles no Instagram. Eu vou lá reclamar. E, gente, ó. Os iluminadores são em conta-gotas. Naquele estilo bem lindo. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu recebi essas duas cores da Banggood, ó. São assim, em conta-gotas. Super, super lindos. Esse aqui, verdinho, é o Shine Gold. Que é douradinho. E esse aqui, mais rosado, é o Sunlight, ó. Eles são assim. E, ó. Você abre aqui e aí o produto vem em conta-gotas, tá? Eu já falei pra vocês que tem cheiro de creme de cabelo, gente. Tem muito cheiro de creme de cabelo, mas eu não sei qual. Então, como eu falei, não gosto de aplicar iluminador nem que seja líquido antes do pó, gente. Sempre aplico depois, porque pra mim não faz diferença. Olha o dourado. Esse aqui é o pigmento, tá? Não é o iluminador ainda não, mas olha esse dourado. Que coisa mais linda. Vou pôr o Sunlight, o rosa, aqui do lado. Ó, apliquei o rosa aí do lado, ó. Olha que coisa linda. Muito cheirosa, gente. Então, eu vou aplicar aqui, um de cada lado. Porque, como eu falei pra vocês, isso não é tutorial. Não tinha como eu fazer um tutorial bonito. Às vezes, eu até faço tutorial todo certinho com vocês, mesmo testando o produto. Mas, dessa vez, não ia dar, porque tinha muito glitter, muita coisa de olho. Então, eu ia ter que usar apenas um, né, pra ficar legal. Então, eu decidi usar tudo, testar tudo mesmo. Então, agora eu vou aplicar aqui. Vou dar batidinhas, ó. Gente, eu apliquei bastante. Mas, olha isso. Meu Deus. Vou aplicar o rosinha do lado de cá. Gente, olha o rosa. Que maravilhoso. Tô chocada. Amei, gente. Olha. Muito lindo, muito lindo. Eu amei, amei. Eu sei que tem mais ou menos umas sete cores. Eu não sei ao certo. Mas, tem muita cor. E olha isso. Ai, gente. Maravilhoso. E ele seca, tá? Já tá praticamente seco aqui. Sério. Se você vir com o pó por cima aí, minha filha, acabou. Acabou. Você vai brilhar mais do que o sol. Aqui dá pra você aplicar antes da base também, pra dar aquela iluminada. Então, dá pra você usar muito. E, ó, gente. Aquele gel que a gente aplicou aqui no começo, da Love Alpha, ó. Ele secou, tá? Então, fica bem sequinho. Não mancha, tá? Ele tava aqui. E aqui são esses iluminadores, ó. Que eu acabei de passar também. Estão sequinhos, ó. Então, é isso, gente. Vou falar pra vocês agora dos produtos. A esponja que eu usei, eu estou apaixonada, amei. Vou usar muito, muito. O pigmento, gente, é a coisa mais linda do mundo. Sério. Com certeza. Vou comprar as outras cores, porque são muito lindos. Esse glitter aqui, eu não usei certinho. Mas eu vi que ele é muito bonito e seco. Então, vai ficar lindo na pálpebra. Amei. Já vou usar depois, fazer uma make bem legal pra vocês. O pó, gente, é incrível. Sério. Fica maravilhoso na pele. É fininho. Muito, muito lindo. Eu amei. Mas ficou muito. Os iluminadores. São maravilhosos. Olha isso aqui. Não preciso falar nada, né? E, por fim, né, gente, a paleta polêmica. Que, assim, não acho que compensa, tá? Pra você comprar e usar duas vezes o glitter. Duas vezes cada um. Não compensa. Mas, assim, eu vou usar. Às vezes que der, até virar o gel. Depois eu tiro todo o gel e vou fazer uma paleta. Vou depotar coisas pra cá. Vou fazer minha própria paleta. Porque eu não posso jogar fora uma paleta brilhante dessas, né, amiga? Nem que vai ficar ali, assim, de costas, né? Pra não fazer propaganda pra marca ruim. E é isso, gente. Esse foi o vídeo testando todos os produtos. Lembrando que os links vão estar aqui no box pra vocês. Se vocês quiserem lá dar uma olhadinha. Banggood é super, super confiável. E as coisas estão chegando bem rapidinho agora. Então, tá valendo a pena. E se você não for inscrito no canal, se inscreve. Que abate também pra você fazer parte aqui da nossa família. E é isso. Um grande beijo. E até o próximo. Tchau.